Da situação no local, há ainda a possibilidade de outras vítimas. Esse viaduto faz parte das obras de mobilidade urbana de Belo Horizonte, com vistas à Copa do Mundo, a obra do BRT. Debaixo do viaduto, no local do desabamento, havia um ônibus, você pode ver aí, um carro e também um caminhão. Repetindo então, até o momento oficialmente, já há a confirmação de uma morte pelas autoridades em Belo Horizonte e de 10 pessoas feridas no desabamento deste viaduto que liga a capital mineira, Belo Horizonte, ao aeroporto de Confins. Esse acidente se deu pouco depois das 3 da tarde, na Avenida Pedro I, que é a avenida. Então, sobre este desabamento em Belo Horizonte, você vai ter a cobertura completa logo mais no J.